Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar Muito tenho sofrido por minha lealdade Agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho o que pensar Por uma coisa à toa, não vou me regenerar Se você, se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar A mulher é um jogo difícil de acertar E o homem como um bobo não se cansa de jogar O que é que eu vou fazer, é se você jurar Arriscar a perder ou dessa vez em não ganhar Se você, se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar 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 Obrigado.